Oi gente, aqui é a Bruna e eu quero conversar com vocês se o YA é afinal gênero ou classificação etária. Desde que o YA começou a bombar, desde lá de A Culpa das Estrelas, rola essa discussão se é gênero, se não é gênero, se não é só uma classificação etária, como é middle grade, como é livro infantil, infanto juvenil. Eu já fiz um vídeo aqui explicando qual a diferença entre YA e NA, que é New Adult, e middle grade e infanto juvenil. Estão no card aqui em cima pra vocês assistirem. E nesses dois vídeos eu menciono que a questão da idade é uma coisa importante pra todos esses gêneros, ou como vocês quiserem chamar por enquanto, tanto na questão do público-alvo, quanto os personagens da história terem uma certa idade, ou estarem dentro de um espectro ali de idade. Eu posso falar espectro? E um gênero é um grupo de obras que tem características semelhantes. Por exemplo, mistério, tem que ter ali um mistério, alguma trama que alguém não sabe a resposta e vão procurar. Romance romântico, tem que ter um casal apaixonado. Tem que existir características semelhantes, seja na narrativa ou em elementos dentro da história. O que acontece é que em YA a gente tem livros desde Simon vs Agendo Homo Sapiens, Ari Dante, que são livros contemporâneos, até Jogos Borazes, Divergente, coisas completamente distantes desse outro, desse lado aqui. E o argumento de muitos pra dizer que YA não é gênero é justamente que não existe um grupo de características, de elementos, de coisas em todos os YA's que defina isso como um gênero, né? Só que assim, todo YA tem personagens adolescentes entre 15 e 18 anos, né? Então, tecnicamente, isso já seria características que tem em todos os livros, mas tudo bem. Eu pesquisando pra fazer esse vídeo, eu vi uma opinião, um artigo num blog, em que uma pessoa defendeu que todos os livros do YA têm meio que uma perspectiva diferente. Ele tem uma visão que é todos os livros, independente se são ficção científica ou temporânea ou o que for, tem tipo uma vibe, assim, tem uma mentalidade daqueles personagens. Meio que uma comunicação diferente do que os livros adultos têm com o próprio público. Eu acho que é inegável o peso que o YA teve no mercado editorial de várias formas, não só, tipo, ah, boom de vendas, tudo que é o YA vende muito, até porque muita gente se aproveitou, né, dessa coisa. E aí diz que é livro YA, mas não é YA, é NA, ou então tem nada a ver de YA, ou então só diz que é YA porque joga o personagem adolescente. Só que o personagem adolescente tem característica de pessoa de 40 anos, não faz o menor sentido, mas tudo bem. Mas esse boom do YA deu uma abertura de mercado muito maior, possibilitou que muitos novos autores, que às vezes as editoras ficavam, ah, esse aqui não é adulto, esse aqui não é infantil, então eu não sei o jeito de encaixar, então eu não vou aceitar teu manuscrito. Deu abertura pra muitos autores, deu abertura pra muitas mulheres, porque o YA, a grande, grande maioria, são autoras mulheres. E a gente consegue ver claramente que os autores e a literatura do YA têm uma preocupação muito maior com a representatividade e diversidade nos personagens e nas histórias. Claramente, quando você fala sobre esses assuntos, ou assuntos como machismo, preconceito, homofobia, identidade de gênero, qualquer coisa desse nível, que é coisa de adulto, para um público mais jovem, isso influencia na formação daquela pessoa, não só como leitor, como ser humano também. Me dá cinco livros YA e cinco livros adultos, e me diz qual é a que tem a maior probabilidade de ter personagens que não são cis, héteros, brancos ou homens. E eu nem precisava falar isso, mas eu vou falar porque sempre tem um chato nos comentários. Isso não quer dizer que livros adultos são mente fechada. Eu amo livro adulto tanto quanto eu amo livro YA. As pessoas precisam aprender que valorizar uma coisa não tira o valor ou a importância de outra coisa. Você pode gostar de vários gêneros, de vários autores, de várias narrativas, de várias tudo. Você tem a liberdade de gostar de qualquer coisa que você quiser. Um exemplo que eu acho muito curioso é The Catcher in the Rye, o apanhadão do campo de CETEI. Foi lançado lá nos anos 50, e esse livro não foi vendido como livro YA. Não existia ainda YA naquela época. Mas o grande demográfico de público desse livro foram adolescentes e jovens adultos. Porque Catcher in the Rye e The Outsiders, que agora eu esqueci quem é a autora, foram as primeiras obras em que jovens, adolescentes e jovens adultos conseguiam se identificar com o personagem no mesmo patamar que adultos se identificavam com os personagens de outras literaturas. Ele nunca foi anunciado como livro pra jovem, ele nunca foi vendido e direcionado para jovens, mas ele conquistou. Então já dá pra ver que ali existe uma comunicação diferente, uma conexão diferente entre o público jovem e esse tipo de literatura. Como toda discussão, a ideia é pegar a opinião de vocês também pro próximo vídeo ser mais enriquecedor. Mas a minha opinião sobre ele ser gênero ou classificação etária? Eu acho que é um pouco dos dois. Primeiro é classificação etária porque sim, ele tem uma necessidade ali da faixa etária, da noção de idade pra poder existir. Ter personagem de um certo alcance de idade ali é relevante pra história, é importante. E ter essa classificação ajuda a direcionar leitores pra aquele gênero. Ajuda bibliotecas, livrarias, vamos fazer uma sessão YA. Às vezes a pessoa lê um livro YA, aí chega numa biblioteca ou numa livraria e tem uma sessão inteira. Então desperta um negócio tipo, nossa, tem muitas coisas pra ler, vou ler mais. E eu acho que é uma coisa de mercado também. Se você tem ele como classificação etária e já considerando ali que ele também é gênero, fica muito mais fácil você checar e falar olha, nosso público é a grande maioria esse demográfico aqui. Esse demográfico lê esse gênero YA. Então vamos fazer um selo só pra esse público, pra gente dar um impulso, pra gente fazer um conteúdo melhor pra isso. Tudo isso ajuda. Tudo que ajuda é bom. E eu acho que ele é gênero porque ele tem sim um grupo de características que são específicas daquele gênero ali, aquelas obras. Por mais que a gente possa ter... Ah, é um YA fantasia. É um YA ficando científica. É um YA contemporâneo. Beleza, eu não conheço um livro que seja só um gênero. Você não tem só fantasia. Você pode ter fantasia, romance. Você pode ter fantasia e mistério. Todo livro tem mais do que um gênero. É prosa. Eu acho que poesia é mais difícil, mas enfim. Todo livro tem mais de um gênero. Então por que o livro não poderia ser gênero YA e gênero mistério? Gênero YA e gênero ficção científica. Por que não? E se for necessário que isso nunca seja definido, que essa discussão seja eterna de que é classificação etária, gênero, tudo bem, pode manter. Isso mantém o gênero vivo, mantém a discussão viva, as pessoas interessadas. E quanto mais discussões, mais debates, mais comunicação, mais cresce o mercado, mais ganha visibilidade pro gênero, pros autores e pras obras. Mais livros são publicados e todo mundo fica feliz. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Me digam o que vocês acham se o YA é gênero ou classificação etária. Pode botar minha singuete aqui em cima se você tiver vergonhazinha de fazer um comentário. Mas os comentários são muito bem-vindos. Deixa tudo aqui embaixo e eu vou fazer um que vocês dizem dessa discussão também. E do lado tem mais dois vídeos de discussão que eu acho que vocês vão gostar. Muito obrigada por assistir. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!